Olá, começa agora mais um UFSC Entrevista, e hoje quem está aqui com a gente é o Edmundo Vilani Cortes, ele que é maestro, arranjador, compositor e pianista. Uma referência na música brasileira, já criou cerca de 600 obras. Ele é um músico homenageado na segunda edição do Festival de Música Contemporânea Brasileira, Edino Krieger. Edmundo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui contar um pouquinho da sua história. O seu interesse pela música começou desde muito cedo, criança ainda, aos oito anos o senhor já aprendeu a tocar o cavaquinho e aos 17 aprendeu o piano. Como é que foi que surgiu o interesse pelos instrumentos e pela música em si? É uma coisa bem interessante de falar. Não é que eu aprendi, eu estou tentando aprender desde essa época, ainda não aprendi não. A gente está sempre tentando aprender. A vida é um mistério, então a gente, qualquer coisa que você fale assim de uma maneira categórica, é às vezes até duvidosa. Então a gente fica sem saber por que que a gente nasceu e o porquê que aconteceram as coisas com a gente. Mas basicamente o meu relacionamento com a música vem desde cedo por no caso do meu pai que era, gostava, era flautista. Minha mãe também estudava piano. Então isso tudo acaba a gente, no ambiente que a gente vive, as coisas com as quais a gente se relaciona, acabam criando o interesse da gente por elas, né? E o senhor disse que não teve formação musical, mas informação musical, certo? É, eu vou dizer por que. Porque normalmente um grande número de pessoas, de grandes músicos, eles começaram a estudar cedo o piano, a música cedo, né? E aprender as notas musicais, a salfejar e tudo. E a música, para mim, ela surgiu mais assim, como se fosse uma maneira de me comunicar com as pessoas e uma maneira das pessoas se comunicarem através dos sons. Então eu achava bonito, por exemplo, como aqui, por exemplo, né? Você olha aqui, vê essas árvores aí, bonitas. E então, você com palavras, você às vezes não consegue expressar. Agora, através dos sons musicais, que são abstratos, né? Através de uma melodia que você cria, você consegue expor aquele estado emocional que você tem de uma maneira mais próxima. Porque é um estado emocional meio inexplicável. Só explicável pela música mesmo. Então, eu não tive aquela formação musical de aprender Dó, Ré, Mi, Fá, não. Eu aprendi assim, Lá, 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 Lá. Eu ouvia os sons. Depois é que eu descobri que eles inventaram esse negócio de colocar nome nas notas, essas coisas assim. É, talvez, uma diferença. A pessoa, desde cedo, aprende os nomes das notas, as escalas, as técnicas, as teorias. Essas teorias eu aprendi depois de ter o interesse pela música. E o senhor aprendeu a tocar o cavaquinho observando o seu irmão, certo? Eu tinha um irmão mais velho que tocava violão. E o meu pai costumava tocar as coisas, ele acompanhava o violão. E eu, então, falei, ah, também quero tocar um instrumento. Aí o meu pai me deu de presente um cavaquinho. E como que isso evoluiu e tal, e foi indo para outros instrumentos? É, e acabei aprendendo o cavaquinho, o violão, assim, pelo, aquele método que você fala, audiovisual, né? Eu ouvia a pessoa tocando e ouvia. Aí eu pegava o instrumento e ficava, acho que ele colocou a mão assim, deu o som assim, acho que é isso aqui. Isso eu inventava, né? Eu me acostumei assim. Sim. E quais foram as maiores influências no seu trabalho quando você começou? O instrumento de comunicação maior que existia era o rádio, na minha época, né? Fora a imprensa, os jornais, essas coisas todas, mas basicamente o rádio estava florescendo, né? E, então, o pessoal que lidava com o rádio era um pessoal muito escolhido, né? Eles procuravam as coisas melhores para apresentar. Na época que se ouvia rádio, a gente ouvia tanto a música popular brasileira como a música popular estrangeira, você ouvia também a música mais tradicional, a música mais clássica, misturada nos programas. Não havia uma coisa tão específica, cada programa de um jeito, né? E esse interesse comercial pelo rádio e pela música era, vamos dizer, secundário. O principal era a qualidade. Então, a qualidade das coisas que eram apresentadas no rádio era bem mais superior do que acontece hoje. Hoje, eles apresentam a coisa não pela qualidade, pelo interesse comercial que aquilo pode transmitir. Certo. E hoje, então, quais são os artistas que o senhor gosta mais de ouvir? Sabe que é difícil? Sabe por quê? Porque lá em São Paulo existe uma rádio chamada Rádio Cultura. E eu só ouço a Rádio Cultura. Então, os outros programas de rádio que existem, eu realmente não conheço. Então, existe um número imenso de pessoas que fazem um sucesso incrível, né? Fulano de tal e tudo isso. Você não conhece o fulano? Nunca ouvi, não sei. Você não conhece aquela música do fulano de tal que vendeu 400 bilhões de discos? Eu não sei. Realmente, assim, o tipo de cultura que aparece no rádio, na televisão, mesmo no cinema, está muito ligado a outros interesses. Interesses secundários, interesses políticos, interesses monetários, né? Não de uma maneira, assim, bem despojada de transmitir para a pessoa o melhor. Às vezes, é transmitido para as pessoas o que interessa mais, o que vende mais, o que faz mais sucesso. E considerando tudo isso que o senhor falou, qual foi a melhor época, então, para se ser músico, assim, no Brasil, que o senhor considera? Sabe de uma coisa. Eu me considero um cara privilegiado. Eu vivi em anos dourados, né? Então, a qualidade das coisas com as quais eu tive contato foi bem diferente. Era muito diferente. Quando eu era criança, quando eu era menino, né? As preocupações, por exemplo, que você tem hoje, são completamente diferentes, né? Talvez aqui, em Florianópolis, ainda seja bem mais tranquilo, né? Mas você sabe, né? O Brasil, por exemplo, está numa situação terrível. Você não pode sair na rua, sair na rua, não sabe se volta vivo. Porque é assaltado por um ladrão que já foi preso com um número imenso de vezes e foi solto de novo. Então, injustiça, essas coisas assim, são muito difíceis atualmente. Eu rezo por Deus que proteja o Brasil e vocês que são jovens. O UFSC Entrevista vai para um rápido intervalo, mas já já está de volta com mais de Edmundo Vilani Cortes.